E olha, nós teremos no próximo sábado o Restaurante Popular, a realização do terceiro encontro de gestantes Mãe Divinopolitana. Para falar desse respeito, com muito prazer eu recebo aqui Solange Novaes. Muito obrigado Solange. Solange que é referência em gestão de uma das unidades de saúde aqui de Divinópolis. Você está no Danilo Passos, né? Solange, boa noite. Boa noite. Prazerão recebê-la aqui. Prazer é meu. E falar desse terceiro encontro de gestantes, qual que é a importância desse encontro? Por que se criar um encontro? Vocês estão aí com cerca de 100 mães, né? Futuras mães inscritas. Isso. Bom, Evandro, boa noite. Boa noite a todos. A importância é porque a gravidez é um período, assim, de muita importância para a mulher. E é um período também que a saúde dela requer mais cuidados. Então, a gente já é o terceiro ano que nós estamos fazendo esse encontro para poder ajudar a essa gestante a se informar melhor, a se encontrar melhor com o corpo dela, a se preparar melhor para o parto e cuidar também da criança que está vindo. Então, assim, isso é de suma importância para essa gestante e também é muito importante que isso se estenda aos familiares dela também, porque ela vai levar ali informação importante para que a família, né? Faça um elo legal com ela, para que ela tenha depois um parto legal e uma criança saudável. De uma maneira geral, as coisas evoluíram muito. Dos dois lados. Por exemplo, hoje você tem uma série de acompanhamentos, exames. Antigamente era... Você não sabia se era menino ou se era menino. Tinha que ficar nas superstições lá. Das colheres, do gafo. Das colheres, do gafo. Hoje não, hoje a realidade é outra. Compensação também, antigamente a mulher tinha criança, ficava 40 dias de resguardo, tomava sopa. Sem lavar cabelo. Sem lavar cabelo. Hoje não, isso virou lenda. As mães, boa parte dessas mães que estarão participando lá desse evento, nem sonham o que era assim, né? O que é que melhorou? O que é que falta cuidado? Falta ser aprimorado ainda em relação às mães, futuras mães? Bom, Eva, aprimorado e cuidado, a gente tem que estar sempre, né? Porque o cuidador é cuidar de uma dor de alguma coisa que está acontecendo. Então, isso é um processo contínuo à vida de qualquer pessoa e principalmente da gestante, né? Então, assim, hoje a gestante, ela tem um acolhimento principalmente na rede pública. Eu sou até assim suspeita para falar porque eu sou fã de carteirinha do SUS. Eu acho que na rede pública ela é muito bem acolhida. Então, ela vai fazer o pré-natal. Hoje a gente fala, né? O teste do dedinho, que é para ver se ela tem a sífilis, né? Então, a gente faz todos os exames no início da gestação. Depois, quando é no final da gestação, ela faz o exame de novo. Ela é acompanhada todo mês no pré-natal. No final, ela tem duas consultas por mês. E aí vai de acordo com a necessidade. Às vezes, tem até mais. Ou essa que é de mês e mês no início, ela pode ser intercalada com uma outra consulta. Então, assim, nesse ponto, a gestante hoje, ela está muito bem acolhida. Olha, eu li recentemente, deve ter sido talvez semana passada, em algum jornal, não sei precisar, um jornal de circulação nacional, que tem muita mãe, uma situação financeira até melhor, que está optando por fazer, por ter a criança pelo SUS. Aí entra questões financeiras, ou seja, isso realmente acontece? Acontece. Questão dos planos de saúde, né? De dificuldade, às vezes, de ter aquela consulta no período que ela, às vezes, desejaria ter, não que pudesse ter. Então, assim, hoje a gente, inclusive, nós estamos sentindo um crescimento imenso de procura, não só para a gestante, mas, de um modo geral, a população está procurando o SUS ultimamente. Está crescendo muito. Então, essa procura para fazer o pré-natal no SUS, e depois o acompanhamento da criança na poericultura, porque, normalmente, a poericultura, quando é feito particular, é só o consultório, né, que vai com o médico. E no centro de saúde, o enfermeiro acompanha, o pediatra acompanha, né, tem o calendário de vacina todinho à disposição da criança. Então, assim, isto está crescendo no dia a dia da gente, no trabalho da gente. Nós estamos vendo tanto que está aumentando essa procura para fazer o pré-natal pelo SUS. Olha, infelizmente, a gente, quando programou essa entrevista, a gente imaginava o seguinte, olha, na quinta-feira, provavelmente, a gente ainda vai ter lá aí algumas vagas para preencher, vamos falar, e aí a gente acaba completando essa grade de vagas que tem para esse terceiro encontro de gestantes. Mas, aí a gente faz, não é, não sei se felizmente ou infelizmente, porque a gente fica feliz de ver as mães também conscientes. Só tem mais uma vaga, não é isso? Só tinha, hoje à tarde só tinha uma vaga, até a hora que eu estive em contato com a Semusa. Provavelmente, essa uma vaga também já foi, é igual você falou. Infelizmente, porque, né... É, mas, infelizmente, porque tem muita gente buscando informação. Buscando informação. Serão 100 futuras mamães. 100 futuras mamães, né, que terão um dia, assim, de muita atividade, de muita troca de ideia e de muito conhecimento. Elas vão receber muita coisa. Eu estou vendo aqui a programação, realmente é uma programação, assim, diversificada. Nós teremos abertura oficial, às 8h30. Depois, a partir de 9h30, a importância do pré-natal e seus exames. 10h15, sífilis congênita. 11h00, direitos e deveres da gestante. 11h45, parada para o almoço. 13h00, saúde bucal da gestante e do bebê. Depois, tipos de parto. Alimentação da gestante. Café da tarde, sorteio de brindes e o encerramento às 16h30. Ou seja, uma programação grande, bem completa e diversificada, né? E diversificada. E esse ano a gente está focando a sífilis congênita. Por quê? Porque a sífilis congênita, ela é transmitida da mãe para a criança. E é o que a gente chama de transmissão vertical. E o que ela, o dano que essa sífilis congênita, ela provoca na criança é muito grande. A criança pode ter pneumonia, surdez, problemas da estrutura óssea, um retardamento mental. Tudo por causa. Tudo. Quando se fala em sífilis, Solange, a sensação que eu tenho é que muita gente não dá muito valor para si. Acha que isso é uma doença DST, que está fora de moda, que é da época da zona, aquelas coisas. Mas não. Eu estive conversando com a Francisca, da DST AIDS. Ela falou que existe uma preocupação muito grande ainda com a sífilis, que ela é uma doença... Muito grande. Ela é uma doença, ela é transmitida por um micro-organismo e ele se chama treponema e a mulher adquire com o relacionamento com a pessoa infectada. E o mais alarmante é que muitas vezes ela não sabe que ela é portadora da sífilis. Ela não sabe. Então, ela vai passar isso. Quando ela está gestando, vai passar para o filho. E se ela tiver? Ela tem como minimizar as consequências? É, aí tem como minimizar. Ela vai fazer o exame, né? Para detectar se toda gestante faz. Independente dela ter suspeito ou não. Fez a primeira consulta de pré-natal, cadastrou, já vai fazer o exame. Então, ela faz até o terceiro mês de gravidez, depois no final e também na maternidade antes do parto, que seria o correto, né? Para ela, de assistência que ela deveria receber. E depois, se detecta, ela vai fazer o pré-natal de alto risco, que é na policlínica. Solana, e aí nós estamos falando da mulher grávida, estou preocupada com isso. Foge um pouco aqui, mas não posso deixar de perguntar. E o homem, ele também não teria que fazer sem, para saber se tem, como que é isso? O homem, Evandro, sei que me desculpe que você, né? Também está incluído aí. Ele não procura muito a unidade de saúde, ele não procura muito médico. O PSA, você custa, para arrancar um homem para fazer o exame, é um exame de sangue normal e ele não vai. Então, assim, quando ele procura, é porque as coisas já não estão bem para o lado dele. Ele deveria, assim, tanto é que tem a saúde do homem, né? Em agosto, normalmente a gente faz uma programação voltada para o homem. Ele também deveria procurar. Ele tem preconceito. Você que lida no dia a dia, lá de uma unidade, na região do Danilo Passo, uma região grande. Grande. Ainda tem o preconceito do homem? Tem. Tem. Ainda tem o preconceito, principalmente a questão da próstata e a questão do toque. Esse, então, ele fala, eu faço o exame, mas se der alterado, não precisa, porque eu não vou lá naquele médico. Eu não vou. Então, assim, ainda tem o preconceito muito grande. E a desinformação, né? Igual a gente fala, outubro rosa, câncer de mama. Mas o homem também pode ter câncer de mama. O homem também pode ter. Mas ele não se cuida, ele não se preocupa com essas coisas, né? Até por uma tradição nossa cultural do machismo ainda, né? O latino-americano ainda é muito machista. Arraigado, não se pergunto. Arraigado. E ele deveria, sim. Muito importante a sua pergunta. Ele deveria se cuidar também. As unidades de saúde estão em aberto, assim, né? Não. Exame de sangue, faz todo tipo de exame. É facinho de fazer. Você passa no clínico, ele pede o exame, a gente marca. Você não espera, de primeira esperava, né? Hoje, não, presidente. Na minha unidade, terça e quinta, é de que a unidade do Bom Pastor nos acorde para fazer exame. Então, você manda. Aquele mundo já não fica ninguém esperando, você não espera. Então, assim, eu acho que as pessoas precisavam conhecer mais o funcionamento das unidades de saúde para ver o tanto de coisa boa que estão ali. É porque a gente vê muita gente falar, mas talvez a pessoa nunca tenha entrado em uma unidade de saúde. Unidade de saúde é posto de saúde, né? É, é. O posto de saúde do bairro, ali da região. É, é o posto da região. Hoje em dia, a gente tem tudo informatizado. Você vai lá na minha unidade agendar uma consulta, você leva a carteira e eu agendo no computador para você na hora. Então, assim, a gente cresceu muito. Temos muita coisa para avançar? Temos, mas nós crescemos muito. Voltando aqui às gestantes. Essas, não sei se eu vou estragar a surpresa, elas vão ganhar um kit. Um lindo, um lindo kit, né? Um lindo kit. Essas mães que vão participar. Todas as mães que vão participar. Vão ganhar um lindo kit que nos foi doado através do programa Mães de Minas, né? Que passou para a regional e a regional nos ofertou. Cada mãe participante vai ganhar um kit lindo de enxovalzinho com uma bolsa muito bonita, além de brindes que nós temos lá para sortear. E a gente está, assim, preocupando até com a decoração, para aquele acolhimento gostoso, né? As meninas estão lá fazendo bolo de fraldas. Então, coisas, assim, interessantes para as mulheres que, além delas, né? Vão receber muitas informações, delas se sentirem bem aconchegadas, bem acolhidas. E isso é muito importante. E aí, eu estou vendo, assim, são palestras de pessoas muito bem preparadas, né? Muito bem preparadas, né? São estudantes da federal, médica, né? Que vai expor, médica da federal. A nutricionista, que é a Anise Renê, que a cidade toda conhece, tem, assim, um amor muito grande por ela. Uma pessoa muito competente. A Virgínia, que vai falar sobre o parto. A Virgínia é uma enfermeira também da federal, que tem uma capacidade muito grande. A gente tem um vídeo, Solange, que a Solange trouxe para a gente. Vou pedir o Diego e o Roberto para rodar para a gente. A gente vai comentando em cima, que é um vídeo do segundo encontro. Do encontro. Pediu o Roberto e... Está aí o vídeo. Essa é a campanha do ano passado, não é isso? Isso. E aconteceu onde? No restaurante popular também. Também restaurante popular. O primeiro foi no Salão Baroquial. Está aí, então, o pessoal chegando. Estaria a Francisca. A equipe toda aí, ó. Esse aí foi no Salão, esse foi o primeiro, né? Esse foi o primeiro, né? Esse foi o primeiro, foi no Salão Baroquial. E ali, durante todo o dia... Nós tivemos atividades. Foi muito bom. E a gente prepara, assim, tudo com muito carinho, né? A gente está vendo o coraçãozinho ali para... Realmente tem que ser... O clima é muito agradável, né? É importante. Envolve, né? Vai envolvendo as pessoas. Esse encontro é só para a mãe? Os pais não vão participar, não, só, né? Eles não vão, né? O ideal é que seria, né? De participar, mas não vão. Está aí a abertura oficial, toda uma formação oficial, porque trata-se realmente de um evento... Muito importante. É importante, que merece ser... Está no terceiro e atender, pediu o Diego Roberto para cortar para cá. A gente espera que venha aí o quarto, o quinto, o sexto, que a gente tenha dois, três por ano, né? E além dessa programação que você colocou aí, Evandro, nós vamos ter cinco estandes ainda para as gestantes visitarem, porque a gente dá um intervalo para elas levantarem, às vezes vão ao banheiro e tudo para se locomoverem. E a gente vai ter um estande que vai falar da saúde da mulher, né? O câncer de mama e o câncer de colo de útero. Um outro falando da saúde do recém-nascido. Outro sobre o parto, os vários tipos de parto. E tem um estande muito interessante, o ano passado foi o bicho-papão, né? Na linguagem da moçada do evento. É o ultrassom arte. Então, assim, eles palpam a barriga da gestante, olha a posição do feto e faz o desenho na barriga do feto. Mas, assim, muito interessante. Que legal. E é lindo. Fica... A barriga já está bonita, fica mais bonita ainda com esse desenho. Tem mãe que chora, não tem? Nossa! Sai e come. E a gente que fica perto, né? Na hora que vem a emoção, todo mundo se envolve, né? É, realmente. Interessante. Então, terceiro encontro de gestantes. Mãe divinopolitana, coração de mãe tem espaço de sobra. A cabeça também, informe-se. Ela acontece no próximo sábado, dia 26, de 8 da manhã às 5 da tarde, no restaurante popular aqui na Rua São Paulo. Felizmente, sem vagas. Estão praticamente fechadas. Outros eventos virão e é fundamental até que as pessoas que não conseguiram para isso possam se manifestar, procurar lá o CTA da Secretaria de Saúde, para que vocês tenham uma noção, uma dimensão, né? Da possibilidade de eventos como esse, né, Solange? É, procurar as unidades de saúde também, né? E você já colocou aí no início que elas são acolhidas. Tem o café da manhã, tem o almoço, que foi a alimenta que nos doou esse almoço. É tudo lá no restaurante, né? É tudo, é tudo balanceado. Lanche da manhã tem fruta, suco, leite, quitanda, muito balanceado. O almoço também muito balanceado e o lanche da tarde. O que eu quero agradecer, alimenta, né? É, alimenta por essa cortesia. É, alimenta por essa cortesia. E o restaurante popular, que tão bem nos acolheu, né? O secretário de saúde, que a gente estava naquele planejamento. Falei, mas se o secretário não libera, vamos lá, o Darcy, dependendo de mim, pode começar agora. Manda ver que vai sair legal. Tem certeza que vai ser um evento muito bom e de muito resultado. Nós teremos aí 100 crianças que estão vindo aí, chegando ao mundo. Chegando de uma forma melhor, mais humanizada. Porque o que a gente quer é humanizar o trabalho. Para a gente encerrar, parto, a questão de cesariana. Toda essa polêmica que tem muita cesárea, não tem parto normal. Sua avaliação sobre isso? Olha, Evandro, eu acho que cada caso é um caso. Tem mãe que não tem condição de ter o parto normal. E tem o médico também que, às vezes, não espera a mãe entrar em processo de parto normal e já vai fazer a cesariana. Isso é uma questão que também envolve questão financeira, né? Sim, uma série de coisas. É, uma série de coisas. Mas o ideal é que a mulher tenha o parto normal. Para a recuperação dela é muito mais tranquila. Ela fica mais, rapidamente, ela está mais recuperada. Mas, em certos casos, a mulher não tem dilatação, aí não tem como fazer. É a cesariana. É a cesariana. É um assunto. Isso dá um programa, né? Isso, dá um programa. Ela dá muitos programas. Muito pano para a manga, viu? Muito pano para parto. Muito bem. Prazer em receber aqui a Escolândia. Prazer, Levan. Foi minha professora, Miguel Couto. Mandar um abraço para o Minuci, né? Obrigada. Ela está assistindo a gente. E fazendo os cartõezinhos, que é ele que faz. Ah, é? É todo o cartão. Ele que gosta de fazer, ele que escolhe. Ele que gosta de fazer, ele que gosta de fazer.